Mas papai vadio, papai vadio, papai vadio, obrigado a Manuel, meu querido presidente, obrigado a toda a galera que é do Salgueiro, que é da Vila, que é da Mangueira, que é da Unido da Tijuca, obrigado a todos vocês, eu tô muito feliz de estar aqui mais uma vez no Renascença. Pra quem não sabe, esse espaço aqui do Renascença é o primeiro espaço social, um clube que honrou sempre a população negra do externo do Rio de Janeiro. Viva o Renan, viva o Renan, viva o movimento negro. Eu nem sonhava ter uma carreira profissional e já ouvia as pessoas falarem no Renascença. Eu me lembro que quando nós tivemos aqui um concurso de Miss e que o Renascença apresentou a sua candidata, a Isita Nascimento, foi um rumor no Brasil de surpresa. As pessoas, como quem é essa moça, quem é, é uma pessoa que veio do Renascença. Depois tivemos Vera também, que foi uma pessoa que nos surpreendeu, nos orgulhou bastante. E todas as pessoas que eu conheci, assim, no meu crescimento, na minha construção, falavam do Renascença com muito orgulho e principalmente com muita seriedade, porque não era simplesmente um clube. Era um clube que tinha no seu quadro social pessoas muito importantes e todas essas pessoas eram pessoas negras. Porque a gente sabe que o Brasil, embora tenha até hoje um discurso de que nós vivemos num país, é um país democrático, é um país que tem um povo maravilhoso, um povo bonito, um povo cultural, né? Um povo visceral na questão da arte de um modo geral. Mas, infelizmente, nós ainda não temos a nossa etnia presente no poder do Brasil. Se você olhar para o poder judiciário, poder legislativo, poder executivo, você não vê a presença de negros e negras. Tanto que, para mim, é uma coisa muito... Por isso que eu falei a palavra mágica. Porque um clube que eu sempre ouvi falar, sempre observei, admirei, de repente eu estou aqui cantando numa condição de artista que sou e de deputada estadual que estou. De um estado que tem a maior Assembleia Legislativa da América Latina, são 84 cadeiras lá dentro, e ser a segunda negra a entrar num lugar que tem 184 anos de existência, né? E não tendo nascido lá. O que prova que a energia do meu estado, a energia do Rio de Janeiro, a alegria e o respeito, né? Que nós cariocas temos pelas pessoas, fez com que os paulistas e os paulistanos me recebessem com muito carinho, recuperassem a minha carreira, porque é uma coisa que eu nunca deixo de falar. É que tudo que aconteceu a partir dos anos 80 com a minha vida artística, São Paulo foi responsável. Por quê? Porque na minha cidade houve um momento em que eu não tinha chance, eu não tinha oportunidade, eu não tinha acesso, eu não tocava mais. E como eu sou uma pessoa que tem responsabilidade com a minha família, eu precisava trabalhar, eu precisava sobreviver, eu tive as portas de São Paulo abertas para mim. E eles sabem, eles sabem da nossa luta, eles sabem do nosso compromisso com a questão social, do nosso compromisso com a luta pela população negra, né? Então, é muito importante para mim nesse momento, em que eu estou em São Paulo, né? Porque a Assembleia, eu estou reeleita em São Paulo, então o trabalho é muito maior, o compromisso é muito maior, mas sempre que há uma oportunidade, eu revisito a terra que eu nasci. E quando eu chego na terra que eu nasci, e vejo os meus conterrâneos me receberem com a maior alegria, né? Eu fui recebida em Niterói, eu fui recebida ontem em Madureira, na Quara da Portela, lotada, e hoje chego aqui, né? Em Vila Isabel, andar aí, seja o que for, recebo, revejo amigos queridos. Então, é uma viagem, sabe, que a gente passa. E você, Filó, você talvez não saiba disso, mas eu ouvi seu nome e ouvi a sua importância há muitos anos atrás. Pelos anos 70, eu já ouvia falar de você. Então, é tudo mágico, tudo que está voltando hoje aqui é um resgate. Na verdade, é um resgate que está acontecendo, sabe? Eu estou muito grato a Deus por essa oportunidade. Olá, dia. Mas mamãe foi banhada, besteira! Papai foi banhada, besteira! Quem sabe diz! Mamãe foi banhada, besteira! Papai foi banhada, de fato!